O seguinte, a quarta conferência dos direitos da pessoa com deficiência está sendo realizada hoje em Rio Preto, tá bom? Vamos saber detalhes e informações com o nosso repórter Kleber Luiz. Vai lá, Kleber. Essa já é a sexta edição dessa conferência que ocorre a cada três anos, pelo menos. Quem vai explicar um pouquinho melhor pra gente, né, como está sendo esse evento e também o objetivo é a Sônia Tick, ela que é a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Rio Preto. Sônia, primeiramente, quantas pessoas participaram e quem está aqui hoje? Então, nós estamos tendo, em média, umas 300, 330 pessoas, né, que é o esperado. As instituições estão participando, as autoridades estão participando. Então, esse é o nosso objetivo, né, pra que todas as pessoas participem pra gente, que a gente possa melhorar cada vez mais as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Hoje é um dia de reflexão, né, claro, mas daqui também sairão atitudes práticas, digamos assim. São propostas, né, que as instituições, as pessoas, de uma maneira geral, os usuários estão propondo e que nós vamos levar depois pra conferência estadual e depois nacional. O que você já percebeu que tem sido a prioridade, que as pessoas mais se queixam, o principal objetivo de vocês? Então, acessibilidade é muito importante, porque dá condições da pessoa se locomover, tanto pro trabalho, como pro lazer, não é, como pra estudar. Então, acessibilidade realmente é um tema, assim, muito falado, como a biodiversidade também, né, que dá condições da pessoa ser tratada, assim, melhor na parte da saúde, da educação. A inclusão é importante em todos os sentidos, então a gente tá batalhando nesse sentido, pra melhorar a vida de todos. Bom, é a sexta edição, e o que a gente pode afirmar? Que muita coisa que foi decidida aqui, que foi deliberada nessas conferências, já foi implementada, a Rio Preto já avançou muito nesse sentido? Ah, eu acredito que sim. A gente tá avançando aos poucos, né? Muita coisa tem que ser feita ainda, mas muita mesmo, né? Principalmente em relação à inclusão. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir muitas coisas ainda. Certo, muito obrigado, então. É isso com imagens de Adolfo Gonçalves, de São José do Rio Preto, Kleber Luiz. Kleber, muito obrigado pela sua participação, pela sua informação aqui. É importante demais falar e abordar esse tema. Obrigado.